Começou a grande final, velho. Brasil contra a Argentina, não é isso? O Fluxo vem de... Perfeito. Saiba, Wood History, Lucanus, VSM, ele, Felpera. Brasil! O Flamengo jogou não, velho? Cadê o Showtime? Verdade, velho. Cadê o Showtime? Porque o Furious Gaming vem de tom. Andreuzera, ABM, Kaiser e Laser. Que realmente aí atira que nem um laser, viu, velho? Saiuji também aqui tá dando taps. Ué? 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 Saiu um a zero para o recurso, né? Recurso. Fala, galera. Tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade Ale Artes, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que tiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. Heróis, guys. Heróis, guys. Heróis, guys. Heróis, guys. Heróis, guys. Heróis, guys. Quase que o Phelps consegue o terceiro. Tá tudo na mão dele. VSM. Não troca. Troca. Não troca. 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 1x2. Pouco tempo. Tem que pegar a C4, plantar a C4. É isso que ele faz, ó. Ai, toma cuidado. Ai, tá tranquilo. 5. Fluxo. É, na melhor de 1, pra ser bem sincero, velho. Na melhor de 1, tudo pode acontecer, né? E o time, a Celesta do BT, pra esse campeonato aqui, veio com jogadores, eu acho que, né, do nosso nível sul-americano, de tier bem alto, né, velho? Pô. Esse é o round que a rapaziada tem entregado, viu, velho? Ó lá, esse é o round. Cara, tá uma entregação. Não entregação, né? Você chega à conclusão que esse round é perigosíssimo há muito tempo, né, velho? Caramba. Quanto mais tempo passa, tipo assim... O que é esse round, peraí? Entraram. Tá tudo na mão, velho. É, o Isto, caramba. O Isto, né, então. E aí, 6x2. Aquele passeiozinho quebrou, velho. Quebrou. O time, o VSM vai ter pra dropar. O UD talvez tenha. Mas o Lucãozinho não vai... Não tem muito que... O que não saber, né, velho? Se tá incluso. Eu tava pensando, velho. Se eu fosse um pro-player hoje, Tigrão, você acha que eu ia ser nerdão dessas utilitárias, velho? Eu sou bom com utilitária, viu? Eu não convivi com você como jogador, né, Gal? Então eu não sei, velho. É, verdade. Mas no 1.6, você era esse cara? Tipo, a sua... A sua... A sua liderança passava muito por essa micro, assim? Eu fazia o suporte também, velho. Fazia bastante suporte. Por exemplo, ó. Isso é um bagulho que até... Tá, eu podia ter perguntado pro Art isso, velho. Uma próxima participação aí, uma entrevista com os jogadores profissionais aí. Dúvida. Pode aqui, hein, UD. Caramba, olha o... Que que é isso, velho? Deitou... Deixou o round jogável, né? Porque se deixasse 2x2 já tá difícil, velho. O 1x2 já é difícil. O 1x2 já é difícil. Vai junto, rapaziada. Sem muita fofoca aí. Tá aí, tá aí. O que que você ia perguntar pro Art? Mano, a dúvida é... Tá no básico do básico do SESC. Ah, mas, pô, o cara precisa saber tudo de tudo. Esse é o mundo, velho. Que é hipotético, é uma utopia e que não vai acontecer, velho. A gente já fala tanto do básico, que nem o básico muitas vezes é feito, velho. O básico bem feito. Mas não é uma escada, velho. Eu sinto que, tipo, assim... Pro cara saber o básico... Tipo, o cara pode ser um cara que não tem noção do básico, mas ele pode saber todas as bombas ao mesmo tempo. Pode, 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 pode. Por isso, por isso que ele não sabe o básico. Porque ele sabe todas as bombas ao mesmo tempo, entendeu? Entendeu? Essa é a minha opinião. Também tem isso. Entendeu? Para onde você está canalizando essa energia, velho. Exatamente. Justamente, aí pulou uma aula. Olha aí, olha aí. Nito, vai ser. Que beleza. Troca? Não troca, velho. Não troca, velho. Não troca, velho. Não troca. Que isso? Nossa senhora, velho. Então toma, vai por isso. Mano, se alguém pegou a operação que tinha a de favela, era legal jogar uma de favela. Ela tinha vários mapas meio diferentes, saca? Não é? Hoje em dia eu não sinto tanto isso, velho. Eu gostava quando rolavam uns mapas meio esquisitão, velho. Era bonito até essa... Opa, todo mundo. É legal jogar. Mas hoje o pessoal jogaria, tá ligado? É porque a 13 e a 2. O que eu acho da operação é que eles... É, tá pelo pisto aqui, velho. Obrigado aí, ó. O Roger, que é isso? Quantos subs aí, né? Que é isso? Roger Viana aí. Obrigado pelos 50 subs de presente. Muito obrigado, viu, Roger? O Baia TV, o Pablo. Nossa, dá uma trocação. É 2x2, 2x1. E olha onde ele tá, dentro da smoke. Acaba a smoke só que sai do meio dela, né, velho. Será que ele vai pegar essa C4 e girar? Não. Girar base? Nossa, olha o timing. Eita. Nossa, o cara vai pegar ele de lado. Nossa, o cara não... Ué. Nossa. Meu Deus. Nossa, melou. 5 de HP. Nossa. Cagada, mano. Nossa, cara. Com todo respeito aí, ó, o Andriuzera. Caramba, galera. Com parado esse agress, porra. Foi. Aí, ó. Tem a K, tem a Galhar. Tem que buscar. Buscou. Buscou. O Bombe B é nosso. C4 vai ser plantada no 3x2. Toma. Vai sim. Vem pra cima do UD. Vem. O UD tá bem, né? Vem. O UD tá bem. E aí, 14 a 3x2 aí. Tem pistol que é melhor perder. Hum, queimou. E aí E aí Valeu PC 6 A 3, né, velho? Quase foi o pique deles, né? Caramba Não, para o fluxo termos O time não é de CT, é do fluxo, né? Eu acho. Onde é que é o inferno? O inferno. Ué, então... Eitei. Pô, tá valendo. Muito a pena ir, né, velho? Ou o time tá deixando o B vazio, ou acho que não vai ser rush, né? Caralho, fazer esse freio que o Woody fez é uma delícia, velho. É... Full grátis, saca? Tipo esse agora, ó. Ó. É, aqui acabou, rapaziada. E se a gente registrar o CS3, Tigrão? Não tem o meme que a bala nunca faz 3, velho? A gente vai comprar... É, tipo aquelas... Não, visão de LOL, visão de LOL. Eu não gosto de visão de LOL. Eu gosto, velho. Mas eu curto, sabia? Olha aí. Que isso. Acabou nada, velho. Acabou nada. Eu acho que tem momentos, tipo, que pedem um joguinho com uma visão daquela, sabe, velho? Às vezes eu sinto vontade de jogar um jogo com... Olha aí. Olha aí, vem. Um a um. Um a um. Os caras vão sair com duas AK. Mano, o Phelps, ele acha essas kills, né, velho? Essa ligação, barra da janela aí, velho. Eu vou falar um negócio, velho. De todos esses últimos anos, eu acredito que o meta atual é um meta que favorece demais o Phelps, velho. Olha lá. Demais, demais, demais. Demais. Olha isso. Olha o que ele fez. Ele tá 100% no meta atual, tá ligado? Porque ele sempre foi esse jogador, o agente 007, tá ligado, velho? Ele sempre foi o cara que se enfia no meio de uma smoke, que entra nos bombes de walk. E esse é o meta atual do CST, grão. Eu falei nesses dias. Sabe qual é a função do Phelps? É tocar o terror. Não é entre esse aquilo. Sabe o que ele é? É o GoldenEye, velho. Então, é meio que é isso aí, velho. Você vai achando os buracos no mapa e ele é muito bom em achar, velho. Muito bom mesmo. Ele é bom em achar. Ele é um jogador inteligente. Ele é rápido. Ele vem. Olha como ele vem. Eita. Aí tomou, né? Aí tomou. Ah, que o ABM vai deitar agora nesse mapa, velho. Mano, essa é a mira do ABM. Não está sendo um problema aqui pra... Então, tigrão, mas para pra pensar. Qual foi o primeiro mapa? Inferno. Não é muito mais escuro a Inferno do que essa miragem? Essa miragem, essa mira preta não favorece mais, velho? É. Ou não? Porque na miragem, ó, me parece que está sossegado ter essa mira preta, né? Ou não? Não vai ver muita coisa não, velho. Quando vai ali, ó, está vendo estrefezinha, ó. É, é sim e não, velho. Na lanterna ali, a mira some, velho. Clutch. O Istor, ele tem bala pra trazer aqui, velho. Tem duas balas, ó. Uma pra cada. E ele saiu legal. Nossa, ele veio pro Sandwich. Nossa, velho. Sandwich, vamos... E matou os dois. Matou os dois. Beleza, mano. Eu falei, Ace Clutch do Istor. Ah, mas vai se lascar também, vou ser junto. Eu nunca vi o síndico e o chat GPT no mesmo lugar ao mesmo tempo, velho. Você já viu? Eita, acertou ainda. Esse menino aí é um laser mesmo, viu? Cara, laser é um nick simples e que eu acho que tem espaço pra ter um laser na história do esporte, tá ligado, velho? Não existe nenhum cara que se consagrou com um nick laser. E laser é um nick da hora, não é? Bom nick. Bom nick. É, eu acho que é um bom nick, velho. Você respeitaria um jogador campeão do mundo de Quake chamado com nick laser, não respeitaria? Sim, com certeza. Tipo, caralho. Mas eu respeitaria ainda mais um que é Kaiser, velho. Eu gostei desse Kaiser, velho. Você gostou desse Kaiser? Gostei, velho. É isso que eu vi nos últimos tempos aí, velho. Ah, esse cara já quer a Brasileira, a laserzinho, laserzera. Não. Não é só laser, velho. Laser é um bom nick. Mas tipo assim, eu sei que esse primeiro jogo aí parece que é Brasil e Marrocos. O cara, pô, ele foi muito esperto, velho. Porque... Ah, muito foda. Não é? Porra! Foda, né? Ele vai narrar. Esse primeiro jogo ele vai narrar, velho. Não sei se você quer dizer que é a ideia em geral, talvez seja um canal que nem sempre ele esteja, né? É, eu acredito que sim, né? Mas pra ter uma certa... Mas, pô... Não, porque senão ele vai, tipo... Ele vai virar streamer, né? Ah, é, é, é. Vai dar bastante hora, né, mano? É, porque jogo, né? Jogo é uma parada que eu acho que o pessoal tá... E? X1? 6x6. É, mano, fala uma parada aí. Quando... Não que eu não seja velho, nós não seja velho, né, Gal? Mas quando eu for, tipo, idoso, eu quero ser pique Galvão Bueno. É? Assim, olha, ele tá inventando uma parada e ele é idoso, saca? Sim, sim. Tipo assim, é muito louco isso, velho. É o negócio que eu falo do bambu, velho. Ele não é um bambu seco. Ele é um bambu verde, velho. Ele cria e cria, né? É, é. Ó, ó. Mude. O bambu verde, ele vai com o vento, né? O bambu seco, ele quebra o vento. Mas o Galvão, então, é off Globo total? É, é. Ele já tinha... Mas zero ligações. Tipo, não veremos mais Galvão Bueno barra Globo juntos em nada. Eu acho que foi, não foi? Depois do negócio da Copa, foi o mesmo isso, né? É? Acho que... É verdade, tem um rolê do programa lá que ele faz no Sport TV lá, velho. É, é. Será que molhou também? Não, não. Mas o Galvão, acho que ele já tinha meio que sido liberado, tá ligado? Assim, de tipo... Eita, Lucãozinho. Aqui vai. Vai nada. Vai. Vai. Olha aí, Kaiser, hein? Kaiser. Kaiser. VSM Felps. Cara, só sobra cara bom no fluxo, né, velho? Olha, só tem cara bom. Toma esse tapa. Toma esse tapa. E o VSM de B2000, né? Essa pitotauz ainda machuca, viu? Pô. E essa skinzinha legal, velho. Felpeira tá um pouco longe aí, hein, Felpeira. Toma, toma. Ué, qual é? Ué? Ué? Foi, foi. O VSM de... Não, não tinha muita opção, né, velho? Aí você... Todo mundo assistiu. Os caras não parem, trozadinho. Vem flash, os três juntos, ó. Os três juntos. Não sei se... É, vai dar. Deu bom. 3x2. Tomou HS, 2x2. Homem, Jed? Nossa, uma bala. Ele é clutch zero, viu? Ele é clutch zero. Ele é clutch zero. Uma balita. Uma balita. Com você até, às vezes, eu tô de tarde, tô fazendo alguma coisa, mas você tá transmitindo, eu fico só escutando o que vocês estão falando e... Eita. PSM, PSM. PSM. Aí agora que você fala isso, que jogada. O cara dá o alt-tab, ele mesmo clipa e ele vê o clipe do replay da jogada que ele não viu, Tigrão. Foda, foda. É foda. Ele é ligeiro, ele é rápido, ele pensa rápido, ele faz tudo, velho. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá meio que editando o jogo enquanto ele escuta, Tigrão. Tá aí. Phelps e Phelps. 3 kills pro VSM, 2 pro Phelps, 14x7. Foda, velho. Esse pessoal, esses jovens aí já nascem clipando, velho. Eles já nascem clipando. É mó complicação esse clip aí, velho. Caramba, bonito aqui, né, velho. Pô, eu... Uma mensagem aqui do Fluxo, né? Uma mensagem, velho. Pô, 15x7, EGOT. É, e é verdade, ó, amigo, lembrando aqui. E o Fluxo tá jogando desde de manhã. O Fluxo jogou uma série hoje, velho. Verdade. Com o Charts de manhã. Também tem essa estamina aí, né? 11 da manhã. Parabéns pra galera do Fluxo aí. Isso também é uma parada boa de ter muitos jogadores jovens, eu acho, né, Gal? O jovem, ele... Ele tanca esse CS Full, velho. Tanca. Nós também tancavamos, velho. Caramba, eu vou te falar. Hoje em dia, eu acho que se eu jogasse mais de uma melhora de 3 por dia, eu já tava já... Será? Hoje em dia. Hoje em dia. Mas naquela época, é. Hoje em dia. É, aqui é GG ou é OT, rapaziada, ó. O Phelps, ele taca umas flechas bonitas também, né? Ele tem umas flechas que só ele taca, velho. Ei. 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 E aí, o Phelps matou os dois. 16 a 7. O fluxo. Torcida do Vapo. O fluxo está classificado para o Qualify fechado. O fluxo está classificado para o Qualify fechado 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 para o Qualify Obrigado.